E aí bandaiada, tudo bom? Ripper de novo na área trazendo pra vocês mais um episódio de Subnautica aqui no nosso canal Singleplayer BR E dessa vez a gente vai fazer uma exploração em que a gente vai procurar indícios dos sobreviventes da Aurora, tá? A gente sabe a posição, aqui nos nossos gerenciadores de beacon, a gente tem aqui a posição onde tá o segundo em comando, o Kim, certo? Então a gente vai procurar por ele e a partir dali, esse 17 a gente não tá precisando por enquanto, e a partir dali a gente vai ver se a gente consegue uma localização do ponto de encontro em que o pessoal da Aurora vai se reunir, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, eu vou organizar aqui o inventário rapidão pra gente ir, isso inclui eu estar em 100% de água, comida e tudo mais, e já volto com vocês quando a gente tiver pra partir E então mãe de volta, tá pra amanhecer, não amanheceu ainda, esse daqui é o equipamento que a gente vai levar, e tem mais uma Power Cell que tá lá no armazenamento da Semmota, tá? O resto a gente vai deixar aqui em aberto, porque a gente vai levar bastante coisa, repare que eu não tô andando com o Singlide, tá? Eu acho que a gente não vai precisar por enquanto Vamos dar uma olhadinha então com o rádio o que vai acontecer aqui, o que tem de mensagem pra gente Ok, então a gente tem aí mais uma localização De talvez um sobrevivente, bem, diz que afundou Abaixo da Da distância segura pra gente ir atrás dele Vamos ver, talvez a gente tenha interesse de ir pra lá agora, mas acho que não Vamos procurar aqui, como é que dá o LifeBod do Oficial Kim No meio do caminho eu me deparei aqui com essa passagem 100 metros, a eficiência de oxigênio diminui Esse é um bioreator, eu acho que eu não tenho ele ainda É isso mesmo, tá faltando então mais um pedaço Aqui se eu não me engano tem um tubarãozinho sem de shark atrás da gente Mas enfim, acho que não é tão necessário Uma coisa que eu esqueci de fazer é o Rebreeder, tá? A gente vai precisar fazer ainda Não sei se nesse episódio ou no próximo Mas a gente vai precisar pra mergulhar aí Além dos 100 metros de profundidade, tá? Como a gente tem condição de chegar em 300 O que que é isso aqui? Fighter Como a gente tem condição de chegar na distância em que a gente precisa por enquanto Eu não tô tão preocupado com eles Mas logo logo a gente vai ter que se preocupar Acredito que tem uma entrada aqui do lado, nesse casco aqui Aqui do lado de fora não tem nada Vou ver se eu acho a entrada aqui Aqui é o Byter tentando me picar É isso mesmo Aqui a gente vai ter então uma entrada Tem o Battery Charger A gente já tem o Battery Charger Aqui é o Mobile Vehicle Bay, cadê? Vamos ver o que que tem aqui atrás dessa porta Aqui é a região onde a gente precisaria cortar com laser cutter pra chegar Tem, acho que é um propulsion cannon Pra lá deve ter mais alguma coisa, eu não sei o que que é Aqui tá fechado Então eu precisaria de laser cutter pra continuar a exploração Não vou explorar aquela sala em especial Eu acredito que eu não tenho uma entrada secundária pra ela Mas a gente já conseguiu então A Battery Charger aqui Vamos continuar então a exploração Lá pra região Do segundo oficial O Kim Olha aqui a gente já tá chegando perto E tamo numa região então Que a gente tá mudando a paisagem né Vocês podem ver Tá mudando também A cor da água Isso significa que a gente tá mudando do A gente tá mudando então de região Esse local é conhecido como Sparse Reef Seria alguma coisa como Recife Esparso Recife Deserto Não é deserto Mas enfim Em que as formas de vida Elas são mais separadas umas das outras Tá Aqui eu também tô procurando pra ver se tem algum tipo de escombro Que talvez ajude a gente Ou alguma coisa que a gente possa escanear Ou que seja diferente Tem uma abertura Tá Dentro dessa abertura então Tá aqui a região Em que a gente vai explorar Ó Tem uns compras aqui Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante Tá Isso daqui é Mumpu Aqui a gente tem então Acima de 100 metros Aliás Abaixo de 100 metros de profundidade A cada A cada um segundo Eles vão contar Dois segundos de oxigênio Tá É por isso que Agora a gente tem Mumpu Thermal Fragment Tá Então é por isso que eles avisam A cada dois Pronto A cada Depois dos 200 metros A gente muda esse valor E pra cada Um segundo que se passa Três segundos de oxigênio São consumidos Isso é uma coisa que na realidade existe Tá O nome desse fenômeno É fenômeno de narcose Na verdade acontece que Você Tando em uma Uma pressão muito alta Você passa A absorver mais Gases dentro do seu sangue O sangue Ele começa a dissolver Mais fácil esses gases E isso causa alguns problemas Tá Nenhum desses problemas É conhecido como Envenenamento por nitrogênio E é justamente a narcose Você fica num estado de transe Em que você começa a ter alucinação E coisas parecidas Tá É por isso que você precisa De um equipamento especial E Inclusive Ao invés do nitrogênio Pra você Mergulhar em Profundidades como essa Normalmente Mergulhadores Eles usam o hélio O hélio Ele é Como Ele é um gás nobre Ele tem Um menor chance De acontecer Qualquer tipo de problema Por causa da solubilidade Exagerada Nessa profundidade Olha Aqui a gente tem então Um carregador de Power Cell A gente já conseguiu então A blueprint Ótimo Eu pretendo Nessa série Também tá comentando A respeito dessas coisas aqui De curiosidades A respeito da física De subnáutica E como é que Funciona a coisa Nesse caminho Aqui a gente Poderia tá Abrindo lá Mas Não Qualquer coisa Depois eu volto então Nessa região Volto nesse escombro Não é difícil de encontrar Tá Tá bem perto então Do Officer King Olha Eu ainda não consegui Todas as partes Das Thermoplantes Então Vamos Escanear isso aqui Tá Mais uma parte Ela tava bem pertinho Tá Ali tá o escombro Aqui tem um outro Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa legal Olha O braço de torpedo Do Do exoesqueleto Muito bom Precisamos de mais um Será que tem mais um O que que é isso É o outro Que faltava Ok Então a gente já tá armado Muito bom E aqui com o laser cutter A gente entraria Mas Não acho que seja Tão interessante A gente ver isso agora Eu acho que esses escombros Mais adiante A gente tem como explorar De volta A gente volta aqui E vê se tiver alguma coisa De interessante neles Esse eu acho que só tem Essa entrada mesmo A gente precisaria Do laser cutter Pra isso Logo depois do escombro Já tá A entrada Pro lugar onde tá O life pod Do nosso Oficial king Aqui tem Acho que é Lítio Que tá aqui Pra gente minerar Aquilo ali Deve ser titânio Tem algumas peças De Cadê Algumas peças De quartos Aqui Cristal de quartos Aqui temos Alguns biters Também Eu vou ficar Muito atento A respeito Da profundidade Acima de 300 A gente começa A tomar dano E eu também Vou ter que parar Bem perto Porque eu tô Sem poder respirar Aqui embaixo Por muito tempo Então Eu vou tomar Bastante cuidado Olha aquilo ali Tem ali Do ladinho Vamos pegar aqui Olha o que que é Rubis Rubis Eles são usados Esse bicho Filha da mãe Atirando na gente Essas plantas Também a gente Pode usar elas Deixa eu ver Se eu tenho Como pegar Com a faca A gente tem como Cortar isso daqui E a gente consegue Ela é boa Pra decoração Não só isso Eu tenho uma outra Função pra ela Mais adiante no jogo Mas seria spoiler Se eu contasse Eu só tô pegando aqui Então Por diversão Uau O que que caiu aqui Olha Temos um Power Charger Aqui do lado Eu quebrei o Shale Mas eu não sei O que que caiu não Será que eu tenho Como pegar esse Oh Isso ajuda A gente Outra coisa Que tem por aqui É Reginaldi Eles são peixes Muito bons Pra alimento Eles são melhores Inclusive Que os Peepers Vamos ver Então o que que tem Aqui de interessante A gente tem um PDA Vamos entrar E ver O que que tem De legal Data Data Vá Vou dar o play E eu continuar explorando Keen Isso é Aurora Vá Vá Isso é Keen Live pod de tastro Ok Planeta Fale em 30 segundos O computador Identificou uma Mestre de terra at the attention co-ordinance. I want you to regroup the crew there. Understood, but they are your responsibility now. Don't let them down. Captain, you need to evacuate. Negative. You'll need the ship in one piece if you're going to contact HQ on the long range. I'm attempting a controlled descent. Captain! And I think for this PDA was it. So, this was the conversation between the second in command and the captain. The captain was going to go with the ship. Let's see if there's something interesting here. What is this? We have, then, a high capacity tank. What's going on? Nossa, the atirador is a expert, hein? Chega longe. That's what we're going to do later. We're going to do it just to be able to do it. This high capacity tank. Aqui não tem nada de legal dropado. Mas tem mais um PDA que a gente pode pegar. Olha, tem um local aí. Deixa eu só puxar. E aí eu leio aqui dentro. Tá bom. Pra todo tripulação, se você estiver lendo isso daqui, então você seguiu o sinal de emergência automático desse LifePod. Ao contrário das minhas ordens. Eu fui forçado a evacuar. As suas ordens são não se preocupar com a minha segurança e tentar chegar nas coordenadas designadas pra reunião. Na terra seca mais próxima. Eu espero ver você lá. Tá bom. Então, se você diz, melhor pra mim. Não tem que correr atrás do cara. Então a gente tem uma região, então, uma coordenada. O que é isso daqui? Então tá aqui a região onde a gente vai encontrar as pessoas. Tá mais pra cima. É terra seca. Então, a gente... Eu só vou pegar um pouquinho mais de rubi por aqui. Que pra gente vai ser muito útil isso daí mais adiante. Não ter que ficar voltando pra cá. É... Rubi, ele é uma fonte de alumínio, tá? O que é isso aqui? A gente tem ovo de criatura. Ovo de criatura. E a gente tem gel sec aqui também. Tá? Fica em specs. O que é isso aqui? Power Cell Charger. Então, se vocês não tivessem nada de Power Cell agora, vocês já teriam a capacidade de recarregar essas Power Cells. O que é isso? Shale. Ouro. E mais cheio. Esse daqui é uma das regiões onde vocês também conseguiriam diamantes. Por isso que é interessante vir pra cá se vocês tiverem interesse. Mas, como a profundidade é bem elevada, fica bem complicado também. E agora a gente vai pra terra seca. E tá a quase 300 metros adiante. Tá de noite. De novo. Pra variar. Isso daqui é sempre de noite. Vamos seguir reto aqui e ver se a gente encontra. A gente tá quase chegando... Opa, ó. A gente já chegou numa ilha. Então, temos uma ilha aqui. Quem já viu a outra série já entende o que é essa ilha que já jogou também sabe um pouquinho mais. Aqui tem um ponto de entrada mas eu vou entrar pelo ponto onde tem a informação de chegada nessa região. Aqui, ó. Coloquei o ponto aqui. A gente pode seguir ele. E, ó. Tem um um lago que a gente pode também aportar. Como eu tô com o inventário lotado eu vou gastar... picking up multiple energy signatures on the island's surface. Integrar no PDA Nós temos que abordar a Aurora, reparar as COM longa-range, fazer contato com os outros sobrevivores. Nós não podemos ser os dois que fizeram. Essas não são as ordens que o Capitão me entregou, e não são as ordens que eu me entregue. Isso não é a linha de commande, é a survival. Minhas obrigações, as acting commander, não se torna em convidência. Fique fora da água! Se eu chegar em problemas, eu enviarei meus co-ordinates. Eu não posso deixar você ir. Então venha comigo. Você não me deixou muita escolha. Received emergency transmissão do 2º Officer Keane, 2 horas depois da última actividade. O encontro foi uma perda. Interceptou uma transmissão do Altera HQ, parece que eles enviaram um paciente de dados para a Aurora. Nós fomos interceptados por um Predator Leviathan antes de chegar ao navio. Considera que o CTO e eu perdemos no mar. Seja seguro. Seja seguro. Seja seguro. Seja seguro. Bom, com isso então a gente tem certeza que a gente perdeu todos os oficiais a bordo. Eu estou procurando aqui, não só uma chegada para a Terra Seca, mas tem uma parte bem interessante pra gente enxergar aqui. Isso tudo aqui que a gente tá vendo É escaneável Se vocês forem escanear tudo Vocês vão ter um bom tempo Vendo qual é a respeito das Formas de vida que vocês vão Encontrar por aqui, tá? Nessa ilha Tem bastante mesmo A maior parte delas é inútil Tem poucas que são Bastante úteis como a Bulbotry É pra isso que eu levei a faca, tá? A partir do momento que vocês chegarem Numa Bulbotry Vocês podem cortar ela E essas amostras São comestíveis E quando você come Além de recuperar a HP Você recupera água pra caramba Então Vocês podem comer até 6 de uma vez E veja só Como a gente já tá Tá completamente recuperado Ok? Aqui agora tá amanhecendo Mas eu ainda vou precisar Um pouquinho da lanterna E eu quero explorar aqui Essa parte Eu tenho certeza que eu vou achar Uma coisa legal aqui dentro Olha, a gente achou Alguma coisa aqui, hein? Tem uma construção ali em cima Parece ser uma construção Ali, ó Parece ser antiga E eu ainda não achei a região De interesse pra vocês Eu sabia que tinha Ali naquela Na parte onde tem O lago, tá? Eu sei que tem alguma coisa lá Mas eu não encontrei a entrada Olha, eu desisti de encontrar E eu achei uma outra base Temos duas aqui, então Será que essas eram as Assinaturas de energia múltipla? Tem uma outra aqui embaixo É... Vamos fazer o seguinte Eu vou explorar primeiro Aquela dali de cima Depois eu desço pra explorar Aquela ali de baixo E depois a da outra montanha Vamos fazer nessa ordem aqui Então aqui em cima Vamos ver o que tem de legal Pra escanear Isso daqui é uma Bulking Head Seria essa porta corta-chama, né? Spotlight Então a gente encontrou aqui Algumas coisinhas Vamos ver Tem um container Com água desinfetada PDA abandonado Vamos ver o que tem de legal Retorno das profundezas Esse daqui entra no Sobreviventes da Degasse Degasse é aquela nave Que a gente veio resgatar Vamos ver Essa é a primeira vez que eu vi A luz em meses Depois de todo esse tempo No profundo Eu tinha pensado dela Agora que eu estou aqui Eu estou encontrando É difícil de aproveitar Apenas O pai estava certo Nós não deveríamos ter deixado Esse lugar Nós não deveríamos ter ido E tão profundo Eles não gostariam Nós não gostariam Nos lá E após meus melhores Esforços Ill-health Está tomando Me Vizinhos Estão ficando pior Marguerite e Father Are now part Of the ecossistema Of this incredible planet É reassuring To note That quando eu I'll join Them Until then Well There's always The view New blueprint Acquired A gente conseguiu aqui Várias blueprints A gente tem então De indoor grow bed E a gente tem Desse observatório O resto De todas a gente Já tem Isso daqui É um reforço De estrutura Que a gente também Já sabe fazer Enfim Vocês entenderam Mais ou menos O que aconteceu ali Ele está falando Que o pai dele E mais uma pessoa Eles agora fazem parte Do ecossistema E que agora A doença Está corrompendo ele E Enquanto ele espera Para morrer E se juntar Aos dois Ele sempre tem A vista Que é bonita Mas enfim Vamos ver O que aconteceu Porque ele está reclamando De doença E isso daqui A gente tem como Escanear a si mesmo Vamos ver O que acontece Então quer dizer Que eu também Estou doente Com alguma coisa Eu não sei ainda O que é isso aí Mas Se o Bart Estava doente Então pode ser que Alguma coisa Esteja Acontecendo comigo Também O que aconteceu Com ele Aqui aconteceu O deslizamento De terra Dá para enxergar Aqui A terra caiu Aqui a gente tem Um grow bed Que é do lado de fora Não é do lado de dentro Batata chinesa E marble E marble melon No caso Eu vou pegar Esse marble melon Para comer Porque eu estou Precisando Ele recupera Bastante comida E água E eu vou pegar Um pequenininho Esse pequenininho Não Esse não é pequenininho Esse é pequenininho Eu vou pegar Esse pequeno Para criar Assim eu ocupo menos Espaço de inventar Batata chinesa Eu vou pegar duas Duas? Não Vou manter uma só Porque ela é gigantesca Também E agora Eu tenho Esses Três itens Por enquanto Preciso de mais uma Quarta Que seria A bubble tree Que é a A parte Onde É a bubble tree? Não É a bubble tree Que é a que dá água Para a gente Que eu falei Para vocês Então Essa daí É uma outra planta Que a gente vai precisar Daqui E são só Esses quatro Que são Importantes Então um barulhinho Barulhinho de bicho Aqui Temos então Uma nova blueprint Agora a gente Sabe fazer Essa sala Finalmente Isso daí Era para a gente Já estar sabendo Acontece que O nosso PDA Está estourado Isso daqui É um purple tablet O que é isso aqui? Vamos ver Esse dispositivo Com base em carbono É mais leve Do que o aparente E também Possui Um símbolo Que parece Um U Ligado Aceso Em roxo Apesar Do Da energia Ainda está funcionando A alga Que cresceu No exterior Indica que foi Abandonado Há centenas Talvez Milhares De anos atrás Enquanto a tecnologia É muito além Dos níveis Da federação E É isso? É E não tem Nenhuma maneira Óbvia De interagir Com isso Ele Pode ser Capaz De a gente Fabricar Uma cópia física Precisamente igual Desse dispositivo Se necessário Então a gente Tem como fabricar Isso aqui Agora qual será O propósito Disso aqui Interagir New PDA Data What is that thing? I dunno I found it outside In the sand Part of another ship? None I've ever seen It's not even scratched Don't fool around With it It might be worth Something Stand down Chief If it were gonna crumble To dust It would've done so When I picked it up It's glowing We're not the first people To come to this planet As pessoas? Talvez. Poderiam ser alienígenas. Poderiam ser os monstros da terra, por tudo que sabemos. Uma coisa para certeza, nós não vamos descobrir se ficar aqui. Sonho, eu disse que espere para a chuva passar. Sua vida é mais valiosa para mim do que uma planta planta. Você não desculpe ser em chargeado quando o ship que você foi captando foi descanso. Eu não desculpe ser em chargeado quando você foi descanso de você mesmo. Ei, Chief. O que? Você sabe como tirar esses corredoros de 40 tons de água de água? Ou como tirar comida do ar? Eu sei como prioritaria. Eu estou dizendo, se isso é assim, o que é seu jovem? O que é seu jovem worth de hoje? Se amanhã você vai ficar tão hungry, você vai se perguntar o que ele vai gostar. Deixa ele ir com a planta. Son. Vai lidar com a planta. Bart. Torquil. Tem que disembarcar o habitat. Interfere com a família de novo. E quando o risco arrives, eu vou deixar você aqui. Você me entende? Desculpe-me. Sem rescate que vem, Chief. Não em tempo. E sem estar aqui, nem mesmo. Essa raiva continua caindo e, mais ou menos, esse lugar vai ser escondido. A única escolha que nós temos é se ficar escondido com ele. Vamos ver mais um PDA e depois eu comento com vocês. Integrar no PDA. Logo Chief, 5 semanas desde o crash. Os únicos outros sobrevivores são meu filho, Bart, e Meda. Os mercadorias de prejuízo que foram comissionados para a viagem. Depois de dias derrubando no Pod de Life Pod. O fogo se derrubando no pão. O vento se derrubou e acertamos aqui. E a Meda salvaged a Degazi wreck. Set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Meda. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not going to weaken her life without her physical altercation and she's etching for a fight. In every judgement she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specialising in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now Is to keep us alive. As comfortably as possible. Until the insurance company arranges rescue. And this part of space, that could be months. Or even years. Ah, menti. Tem mais outra. Ah, menti. Tem mais outra. Two weeks later. A dead crew. A habitat that's half buried. Food washed away. I suppose the executive decisions would be better left to someone with your extensive experience of hitting people in the face. I know enough not to take unscheduled detours to uncharted planets. That's something you don't want to learn the hard way. Easy to judge a decision in hindsight. Harder to come up with a plan of your own. Got one already. We take what we can carry and hunker down in a cave somewhere. I scouted a site. Couple hundred meters deep. Lots of metal deposits. How do you imagine we'd live? With ready access to building materials. Like damn queens. Couple of water filters. A bioreactor. Fresh fish. But chief, we'll eat seaweed salad and drink our own urine if that's what it takes. All that matters is, do you got something better? Send the coordinates to my PDA. Okay. I'll review your proposal. Integrating new PDA data. Okay. 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 Hm. Okay. Yeah. 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 Okay. That's it. Eles estavam encarando aí algum tipo de doença, isso a gente soube só pelo relato do Bart e não pelo relato de nenhum outro sobrevivente da Degas. Sobreviveram três, certo? Maida é uma delas, é a mulher que tá falando ali, o Bart que é o filho e a gente tem também o pai. E eu nem cheguei a prestar atenção no nome dele ali naquela coisa, nas conversas. Aqui então a gente tem mais Poupins. Se tiver com fome também dá pra comer aqui essas patatas chinesas, mas a gente tá com a barriga cheia, tá ótimo. Vamos ver aqui o que mais, temos mais um PDA abandonado, vamos ver o que vai ter. Integrar no PDA data. Essa isla é um deus deus. Olha lá o vinho, não tem predató, fria comida fresca. Não tem material de construção, nada mais do nosso navio. E seu filho diz que nós vamos morrer sem mais deus. Fala, filho. É verdade, padre. A naturalidade é muito lento para nos apoiar. Tudo que eu digo é que o oceano tem nos envolvidos. Não use de esconderia. Mais tarde ou depois, nós vamos nos pôrmos. O resto de sua vida pode ser uma luta, mas eu fiz minha decisão. Você quer porfeitar sua emergência pagada para tomar um esforço? Vá em frente. Acredite em mim, estou pensando nisso. O que indica que a Degásia era muito pequena, muito menor do que a Aurora. A Aurora é uma nave capitânia, o que significa que ela é uma das maiores da frota, ou a maior que existe na frota da Altera. Então a gente não pode levar ela como um parâmetro de tamanho aqui. Para vocês que não conseguiram algum dos itens que vocês estejam buscando, aqui é um outro ponto onde vocês podem encontrar os recursos. Aqui tem os planter boxes da Degásia que estavam armazenando comida. Aqui a gente tem então as Marble Melons e as batatas chinesas. Elas são ótimas para recuperar tanto comida quanto água no caso. Terminamos então a exploração da ilha. Agora tem duas coisas, tem mais uma parte da ilha que eu não consegui mostrar para vocês, eu não achei a entrada. E a gente tem agora uma outra base para explorar da Degásia. Mas a gente vai ver então um pouquinho mais adiante. Eu vou voltar para a base antes, descarregar tudo, preparar um pouco mais e aí a gente segue para lá. Achei a entrada, a entrada fica ali. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Então como é que a gente vai fazer para chegar nessa posição que eu falei? Está vendo? Aqui tem um buraco. Ali são as duas bases da Degásia, ali está a terceira. Aqui tem um buraquinho que se a gente chegar por aqui, talvez a gente consiga já enxergar ele. Cadê? Ou ele está aqui, ou ele está para cá. Não, ele está aqui. Vamos ver se a gente consegue então correndo chegar ali. Tomou um dano. Beleza, não tem problema. A gente chegou então em uma região e olha só o que tem aqui dentro. Então quer dizer que a gente está em uma região em que tem uma presença de alguma coisa. Aqui alguma coisa que a gente desconhece. aqui, ou seja, tem algum tipo de vida inteligente o suficiente para construir esse tipo de estrutura. E a gente não sabe exatamente o que essa estrutura é. Vamos escanear ela e ver o que o nosso scanner tem a dizer. O que a nossa companheira de viagem tem para falar a respeito. Aqui está dizendo que é um arco alienígena. Vamos ver. Essa estrutura tem... o propósito dela não é claro. A teoria da função é participar, né? Ela tem um papel em uma cerimônia ou perfil religioso. Tem aplicações industriais ou é uma rede avançada de transporte. Então a gente precisa de um pouquinho mais de pesquisa a respeito disso aqui. Ou seja, nem o nosso scanner sabe exatamente para que serve isso aqui. Não tem nenhum meio de interagir com ele a partir desse terminal, certo? Ou a partir desse local. Mas a gente sabe que ele existe e que ele está aqui nessa ilha, tá? Então... É só para vocês saberem que existe alguma coisa aqui. Tem como chegar, mas é bem difícil, né? É uma região bem complicada da gente conseguir acesso. Eu não sei de nenhum acesso aqui que a gente consiga chegar andando. O acesso que tem é esse daqui em que a gente tem que saltar para ele, mas... Ó, tem alguma coisa ali. Mas eu acho que é o mesmo, inclusive, ó. Aqui é o buraco onde a gente chegou, né? Tá, a gente tem um outro buraco que a gente pode chegar andando. Deixa eu ver exatamente onde que tá. Olha. Ela não tá tão fácil de achar. Mas tá pra cá. Conseguiram ver aqui exatamente onde tá? Ali... Esses daqui são os dois picos onde tem... Aliás, aqui não. Mas ali é o pico onde tem uma das construções. Ok? Então vamos voltar para a base. Já já eu falo com vocês lá. E tamo aí de volta então com vocês. Tem mais uma mensagem que chegou aqui no nosso live pod. Vamos escutar ela. Aqui é o Sunbeam. Você conhece Aurora? Nós estamos de uma pequena TransGov no longe da Andromeda. E nós temos uma palavra ali. Não há o ruim sem o bom. Não há o ruim sem o ruim. Parece que você gostou de um monte do antigo. Mas isso só significa que você está perdido um monte do antigo. Pode ser que nós estamos lá. Nós estamos procurando para algum lugar para parcer. Nós estaremos em contato quando o encontremos. Sunbeam, fora. Genial então. A gente está com quase um apoio do Sunbeam então. Ele já está para chegar aqui. Mas mesmo assim. Eu acho que a gente está com equipamento suficiente para fazer uma base. Até o Sunbeam chegar. Seria interessante então a gente ter alguma coisa preparada. Talvez um pouco mais de exploração a respeito desse planeta. Até porque mesmo assim ele chegar aqui. A gente pode demorar um tempinho né. Antes de parar para lá. E entender um pouquinho mais. Da história que cerca aqui. A gente. Quanto a seleção. Do local para a gente fazer a nossa base. Eu vou fazer perto da Aurora. Em uma região que eu já falei para vocês. Que é boa. Porque tem três. Três locais perto né. Beleza. Seria aqui ó. A gente tem os três biomas. A gente tem o Safe Shallows para cá. A gente tem uma Kelp Forest para lá. E a gente tem o Grassy Plateau para o outro lado tá. Aqui a gente tem praticamente todos os recursos que a gente precisa no começo. Esses. Essas. Essas. Esses. Suportes aqui a gente pode usar como base tá. Para a nossa entrada. Aí ó. Tem algumas cavernas também para a gente procurar. Por cristal de quartzo. Então aqui é uma boa região para a gente ter. Uma base. A gente pode ter uma base mais superficial Se a gente chegar mais pra cá O que eu acho que é mais interessante Do que a gente ter uma base mais profunda É porque A gente vai ter uma maior A maior abundância De luz do sol Pra gente poder energizar A nossa Nossa base, tá? Mas enfim, isso daqui a gente vai começar A construir então No próximo episódio Foi muito legal ter vocês por aqui Fica com a telinha de encerramento E até a próxima, falou, tchau, tchau É, banda errada, por esse vídeo é só Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever Clica no sininho pra receber notificações Quando sair vídeo novo e se chegou até aqui Muito obrigado Pela companhia, pela audiência E falou Tchau, tchau